Líder Nacional de Renan Timor congratula o cardeal Dom Virgilio do Carmo da Silva e representa uma creda católica Timor-Leste do Vaticano. Também o reformado FDTL, General de Renan Timor, atuou assunto e parou que Nossa Senhora Imaculada concessou um catedral dele segunda-feira. Líder Nacional de Renan Timor-Leste no continente ASEAN. Timor-Leste, Renan Timor-Leste, Renan Timor-Leste, Renan Timor-Leste, Renan Timor-Leste e ASEAN. Líder Nacional de Renan Timor-Leste, 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 Renan Doutor Igreja Catedral, Sarane Sira, inclui Madre no Padre, Membro Governo Sira, Reino na Ia Arredores Igreja Catedral, Odicimo Sua Eminência Dom Virgílio Cardeal.